Pronto. Boa noite. Boa noite. Focando na proteção do Deus e a caldo em nós, declaro aberta a sessão do dia 12 de junho de 2023, da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região. Então, meus cumprimentos a todos os tricolores e não tricolores. Fiquem calmos, que estamos em um terço do Campeonato Brasileiro. E quero pedir que todos aqueles enamorados se enamorem mais, porque hoje é o dia consagrado aos namorados, o dia do amor. Bom dia para todos. Senhor secretário, por favor. Pois não, excelência. Bom dia a todas e a todos. Excelências, inicialmente, peço permissão para... Peço permissão para informar o adiamento de dois processos. O primeiro deles é o processo número 175, dígito 88, de 2021, em razão de pedido de vista do desembargador Francisco José Gomes da Silva. E o outro, excelências, é o processo número 326, dígito 87, de 2021, em razão do pedido de adiamento do desembargador relator Francisco José Gomes da Silva. Prosseguindo, senhor presidente, processo número 215, dígito 25, de 2020, pedido de sustentação oral feito pelos advogados Paulo Germano Altranunes e Daniel Sidrão Frota, pelas partes reclamante e reclamado, respectivamente. Dispositivo do acórdão, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário da reclamante e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para condenar a reclamada a pagar a reclamante o importe de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais, acrescer a condenação o pagamento de integrações do adicional de insalubridade em horas extras, majorar a verba honorária para o percentual de 15% do montante condenatório em favor do patrono do trabalhador. Isso é o 215, né? Exatamente, excelências. Excelências, eu vou declinar da sustentação oral, só desejar um bom dia a todos, um bom início de trabalho, boa semana de trabalho a todos aqui presentes, os colegas, os embargadores. Bom dia, doutor. Faz muito bem. Obrigado. A outra parte não defende, seu secretário? Na excelência, a outra parte, o advogado Daniel Cidrão Frota, ausente neste momento. Então, publicar o resultado, né? Pois não, excelência. Por unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator. Próximo. Processo de número 369, dígito 27 de 2021. Pedido de sustentação oral dos advogados, da advogada Vitória Cunha e do advogado Renan Pereira, pelas partes reclamante, perdão, é iniciado, doutor Renan Pereira pela parte recorrente e doutora Vitória pela parte recorrida. Dispositivo do acórdão. Por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas partes para, no mérito, por maioria, dar parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar a reclamada no pagamento de 20 horas extras por semana, acrescidas ainda de 10 horas extras laboradas nos dias de pico, 10 dias úteis mês, o que implica no labor de 90 horas extras mensalmente, aplicáveis o adicional constitucional de 50% e o divisor 220. Em sendo habitual o excesso de jornada, são devidos os reflexos em gratificações natalinas, férias acrescidas do terço, aviso prévio, FGTS e respectiva multa de 40%. Majorar o percentual dos honorários advocatícios de 5% para 15% sobre o valor da condenação apurado na liquidação, considerando-se a natureza e a importância da causa nos termos do artigo 791-A, parágrafo 2º da CLT. Excluir de ofício a condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, negar provimento ao recurso ordinário da reclamada. Vencido o desembargador relator, que dava parcial provimento ao apelo para excluir da condenação a indenização por danos morais decorrentes da exigência de carta de fiança no ato da contratação do autor. Regirá o acordo, o desembargador Emanuel Teófilo Furtado. Só um aviso, nos processos em que o doutor Francisco José relatou e que não está impedido o suspeito, eu só faço presidir sem direito a voto. Pois é, presidente, esse voto também a gente vai ter, penso eu, se vossa excelência concordar, nós vamos ter que discutir, porque dependendo da composição desta turma, nós vamos ter voto para um lado e para o outro lado. Então, o que está acontecendo aqui, hoje é o segundo voto, que dependendo da composição, nós vamos ter voto concedendo ou negando. Então, se uma composição está eu, vossa excelência e outro, tem um tipo de voto. Então, não sei se isso é muito bom para a turma, não sei se a gente deveria tentar unificar os entendimentos, porque nesse caso aqui, a turma não vinha dando dano moral em face da carta, a exigência da carta de fiança pela reclamada. E agora, estou vendo aqui que os embargadores, Paulo e o embargador da Manoel estão dando. Então, nós vamos começar a ter voto para tudo que é lado. Então, eu voto aqui para todos, para todos nos gostos. Vamos fazer o seguinte, vamos julgar a pauta de hoje e nós vamos fazer uma reunião para decidir isso daí. Agora, a jurisprudência da turma, inclusive eu cito uma emenda do desembargador Cláudio Pira, era no sentido da carta de fiança. Eu nunca concedi. Vamos fazer o seguinte... Da turma. Então, passei os dois anos afastados, e a gente conversa para a semana. Está certo? Doutora? Pronto, nesse caso, diante da proposta de voto, eu declino. Pronto, senhoras e senhores, vou acompanhar mesmo. Não vou sustentar, declino. Ela não quer sustentar. Está bom. Obrigado, doutora. Vamos surpreender a sessão por alguns minutos. De nós, todos aqui, quase um de nós tem dinheiro na carteira, porque não precisa. Aí nós ficamos condenando aqui as empresas porque transportam valores. Que valores? Todo mundo hoje paga por PIX? Todo mundo hoje paga com cartão? Então, é isso que eu estou discutindo. Pois não, senhor desembargador. Presidente, com gentileza. A minha divergência, no caso, é em relação à carta de fiança. Volto a dizer, passei dois anos na corrigidoria, quando retornei à jurisprudência da turma, na época do desembargador Claudio Pires, inclusive, cito, ilustro, minha divergência com a decisão do desembargador Claudio Pires. Em relação à carta da fiança, ou seja, se exigir para o acesso do trabalhador à empresa a assinatura de uma carta de fiança. É esta a divergência. E isso, evidentemente, foi examinado com toda profundidade, já o pensamento já externado desde muito tempo, e não tem nenhuma surpresa quanto ao entendimento. Penso que esta, até então, era a jurisprudência. Evidentemente, nos dois anos, com a modificação, o ingresso e a saída do desembargador Claudio Pires, pode ser que a jurisprudência tenha mudado. Mas, até então, a minha saída, a jurisprudência era esta, que prevalecia, evidentemente, com as divergências, o que é próprio e a natureza de todos os colegiados. Sr. Presidente, pela ordem, eu indago o Sr. Secretário, quem lançou a divergência foi o Sr. Exª Dembargador Paulo Regis, que eu estou acompanhando. Então, eu pergunto se há confirmação de que eu seria o redator ou se é o que lançou a divergência pelo regimento. Pois não, Excelência. Aqui na turma tem sido feito, dessa forma, o mais antigo sendo redator, porque interpreta-se que ele teria a prioridade na votação. Está certo. Está esclarecido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Divergência em futebol da lista. Está pronto? Pode começar. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento os senhores desembargadores aqui presentes, na presença do desembargador-presidente, membro do Ministério Público, serventuários da Justiça, demais colegas advogados que aqui estão presentes, presencialmente ou virtualmente. Excelências, hoje, como já foi explanado aqui pelos senhores, eu venho defender o recurso ordinário da reclamada, no caso, a Amy Dias Branco, quanto às condenações à identização por danos morais que ela foi condenada. Inicialmente, pela questão da carta fiança, a carta fiança de que havia sido solicitado ao reclamante, quando era empregado, antes de chegar ao momento da contratação, de que ele entregasse as cartas fianças como uma... E foi entendido que era uma medida discriminatória, de que se ele não o fizesse, ele não seria contratado, e que isso ofenderia a ele e toda a sua esfera, seja psicológica ou demais danos que pudessem ser causados a ele devido a isso. No entanto, a recorrente entende que isso não gera uma questão discriminatória. Haja vista que, até o momento em que ele foi contratado, em que ele recebeu, fez esse processo seletivo para a contratação, era uma prática comum no mercado naquele momento. Então, não existe, até aquele momento da contratação, o que caracterizar como, de fato, uma conduta discriminatória. Logo, não se existiria um dano efetivamente caracterizado para que se exista a coordenação, indenização por danos morais para esse fim. O outro ponto do nosso recurso, versa sobre a indenização que foi aplicada à empresa para pagamento do reclamante sobre o transporte de valores. E aí, sobre esse ponto, é importante enfatizar que a empresa, a Emídias Branco, ela não é uma empresa que transporta valores, ela não é uma empresa que trabalha com essa questão financeira, ou questão bancária, que transporta grandes volumes, que trabalha com carros fortes. Pelo contrário, é uma empresa que trabalha com comercialização de alimentos. Nessa medida, os carros e as formas onde as coisas são transportadas, onde os vendedores, onde seus funcionários se locomovem pela cidade, são caminhões. Logo, não se existe o que falar sobre o transporte de valores nesse local. Não se existe o que falar em quantidades exacerbadas de valores. Então, a reclamada, ela não teria o que providenciar de seguranças ou demais forças armadas, ou questões armadas, segurança particular armada, para que fosse acompanhada esses caminhões. vezes que os valores que eram transportados são menores do que o que tem na legislação de 20 mil FIIs. Então, Excelências, não eram transportados esses grandes valores ao ponto de que, de fato, fosse possível caracterizar que o reclamante sofria um dano ali, ou que ele poderia ser coagido em algum momento para ser assaltado, ou qualquer outra forma. Porque, se dessa forma entendermos que pequenos valores, pequenas quantidades, elas, de fato, geram esse dano, de que pequenas quantidades, pequenos valores, elas geram realmente dever de idenizar pelo transporte desses míseros valores, nós estaremos entendendo que qualquer de nós que andarmos com pequenos valores, nós estaremos entendendo que as pessoas que trabalham com bilheteria, os vendedores ambulantes, ou qualquer outros serviços, ou qualquer outros ramos que andam e que transportam e que contêm ali, perto de si ou no seu serviço, valores, mesmo que pequenos, estariam na posse e vendo esses valores, segurando esses valores, estariam também sujeitos a esse tipo de reparação, a esse tipo de idenização. O que não é admissível, o que não é admissível, que seja caracterizado. Então, Excelências, mesmo que com pequenos valores sejam levados nesses caminhões, nessas vendas, ainda assim a reclamada... Legenda Adriana Zanotto ...métodos que a empresa utiliza com seus clientes, justamente para evitar que valores sejam dados ao vendedor que ali estiver naquele momento. E mesmo que eventualmente venha a acontecer, volto a dizer que a empresa instituiu nos seus caminhões como uma medida de segurança também, para que mesmo que as quantias sejam irrisórias, ainda assim, fiquem nos cofres boca de lobo que estão instalados nos caminhões para evitar todo e qualquer tipo de dano. E, por fim, é importante sinalizar que nos autos, tanto é que nos autos, não existe nenhuma comprovação de qual foi o dano efetivamente que o reclamante sofreu. Não existe qualquer característica que realmente evidencie o que está caracterizado lá nos artigos da nossa legislação, que fala sobre reparação dos danos, reparação de dano, para que efetivamente nós pudéssemos ter essa condenação. Ademais, para finalizar a minha fala, caso vossas excelências entendam por manter a condenação, rogamos ainda que seja observado, pelo menos, o montante em que foi definido pelo juiz de primeiro grau, veis que, ao nosso entender, com todas as vênias, ao nosso entender, os valores que foram arbitrados de condenação, eles estão longe da proporcionalidade, da razoabilidade ao caso. Então, roga-se, por fim, que seja reformada a sentença para excluir as condenações pela questão do transporte de valores e da carta fiança, vez que não restou comprovado nos autos nenhuma indicação de dano efetivamente causado para que se justifique essa condenação. Mas, que se vossas excelências entenderem por mantê-la, que pelo menos verifiquem e possam analisar o montante em que foi condenada a empresa. Obrigada a todos. Nós vamos fazer o seguinte, como tem voto divergente, nós vamos começar pelo relator original, doutor. Quando tem voto divergente, vamos começar por vossa excelência, que é o relator original. Aí, vossa excelência dá o voto, depois eu passo para a primeira divergência e para a segunda divergência, ok? Doutor, com a palavra. É assim que o regimento prevê. É assim que o regimento prevê. Pois não. Nos empolgue com o voto de vossa excelência. Nos empolgue, nos deixe felizes, nos deixe com conhecimento para ouvir o voto de vossa excelência. Essa matéria, senhor presidente, é uma matéria conhecida, nós já juntamos reiteradamente... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto